Sim, amiga. Dia de arrumação e faxina por aqui que tá abandonada a casinha. Por quê? Porque eu fiz uma cirurgia. Tá no canal, deu errado, fui de novo. Tá aí, falou. Depois eu vim, voltou pra escola com uma semana, trincou o pé, ficou dormindo comigo ali. Olha, tá ruim, mas tá bom. Eu vou arrumar isso aqui, que tá uma favela. Eu vou tirar isso daqui, vou colocar ali, que eu quero dar um fim nessa mesa. Eu já vou colocar as caras lá na garagem. E dane-se. É isso que eu vou fazer. Sabe por quê? Porque é isso. Entendeu? Aqui no meu quarto, ó, vou mostrar pra vocês. Tava esse armário aqui, ó, pra colocar televisão, por vindo assistir aqui. Porque a gente tava dormindo aqui junto. Aí agora, olha lá, o sol pega aqui, que belezinha. Aí agora, eu vou virar a cama de novo pra cá. Não dá pra ver, ops. Vou virar a cama pra cá de novo. E vou limpar esse chão, passar um op aqui, dar uma faxinha, porque tá um caos. Daí vou arrumar tudo bonitinho, vou colocar uma coxa nova e vou mostrar pra vocês. Fica aí, não vai embora. Vai dando joinha pra mim. Porque, gente, tô velha, tô com 52 anos, cansada. Mentira, velha. É o capeta. Eu tô aqui firme e forte, cansada, porque eu bato perna pra caramba. É muita coisa pra fazer sozinha. E ninguém aguenta, cara. Ninguém aguenta. A gente, o Vinícius ganhou uma caixa de Ana Maria, da minha amiga. Olha as boas, onde é que estão? E vou virar a cama pra cá, de volta. E comemos, deixamos aqui. Então, tô aqui vacalhada, gente. Vacalhada mesmo. Não tem problema. Não tem problema. Ah, deixa eu falar. Olha o que eu fiz. Acho que eu não sei se eu gravei pra vocês, amiga. Eu queria um desse aqui pra viajar, pra mim. Porque eu tinha um de oncinha, eu já comentei, não sei. Isso aqui é do Vini, ó. Bem gordão, comprei. Já falei, acho que eu comentei. Se eu gravei, sim. Mas, gente, ficou muito fofinho. Era uma mofada dessa. Amiga, sua louca. Então, eu vou arrumar essa bagunça aqui. Vou limpar esse chão. E depois... Hoje eu não vou lavar o cabelo, não vou lavar amanhã, que eu vou dar uma hidratada nele. Acho que eu até já dormi com uma umectação. Não entendo disso. Não. Passa um óleo aqui nas pontas, trem aqui, dorme. Amanhã lava. E vou fazer uma pranchinha aqui, eu vou tirar foto. Pra quê? Não posso falar. Ah, não falo. Só na hora certa. Tô assim agora. Tô rebelde. E o que ia falar mais? Isso aqui ficou assim, porque as minhas boas ficam lá no fundo. Estão indo a buscar e algumas ficam aqui. E essa bagunça toda. Bora. Tô fazendo sabe o quê? Cozinhando ovo de codorna. E o banheiro tá um caos também, porque tem... O Vini ainda tá usando cadeira lá pra tomar banho. Que emprestaram pra gente. Mas mesmo assim, né? Vamos limpar o chão, amiga. Sua louca. Daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês. A sala tá um caos também. Por quê? Por quê? Ou seja, eu joguei essas bolsas aqui pra tirar foto. Não era pra mostrar. Tira foto pra minha amiga. No fim, não vou tirar foto nada, porque eu vou levar pessoalmente pra vender. Pra Fernanda. E o que mais? Isso aqui também tudo desapego, ó. Já vai juntando mais coisas. Enfim. E eu tenho a bolsa nova. Vou mostrar, vou mostrar. Queria muito. Achei. Acho que eu achei as bolsas dos meus sonhos. preta básica pra usar com tudo. Eu acho que é essa. Se não for essa, eu vou encoxar outra por outra. Mas por aí que acontece. Ai, tem coisa pra mostrar. Vou fazer vídeo de comprinha separado, porque eu sei que vocês gostam. Suas picaretas. Eu sei que vocês gostam disso. Então, tinha lá tudo arrumadinho. Tinha passado o espirador. Tinha arrumado ali bonitinho. Mas já coloquei tudo de novo. Agora isso aqui vai tudo pro carro. Aí eu vou levar pra uma meia também pra... Pra guia, porque ela vai ver. Porque ela se interessou por algumas coisas. Enfim. Então, eu vou trocar tudo aqui e vou mostrando pra vocês. Não vai embora. Vai deixando joinha. Não sai de besta comigo, não. Então, aperta aí o botão aí. Você chegou agora. Escreve aí. Só se você se inscrever. Aperta aí. Olha aqui, ó. Tava puxando. Sabe isso aqui? Rímel. Tava fazendo arte. Pintando a cara, não. Pintando outra coisa. Pera aí que eu já vou fazer mais umas artes e eu mostro pra vocês. Galera. Ó. Tá tudo limpinho. Você tá vendo isso daqui? Isso aqui é o piso, olha. Trincado. Tá? Olha lá. Arranhado. Bom, eu moro de aluguel, pra quem não sabe. Aí, Mojo das Cruzes. Se você é novo no canal, eu vou te explicar rapidão. A minha casa tá em Minas Gerais. Novinha, alugada. Morei lá dois anos. No sul de Minas. Tem vídeo no canal. Tem vídeo de tour pra minha casa de Minas. E a minha casa é... Lá é grandona. Tudo construído. Tem playlist aí no canal com 16 vídeos da construção da minha casa de Minas. Ela tá alugada. Eu tô vindo morar em Mojo das Cruzes de novo, porque eu já morei aqui. E tô de aluguel. Galera. Olha. Vou mostrar aqui pra vocês a minha indignação. Olha que fofinha essa cor. Tô amassadinha, porque é novinho, né? Então, já deixei aqui, ó. Ó, minha cortina de ideia real. Ela não dá pra ver nunca. Porque é só à noite mesmo. Aqui, pra quem não viu ainda o vídeo, dá uma fuçada aí por essa casa. Ah, o teto aqui era azul. Azulão. Aí a gente pintou, mas não pintou as paredes. Nem vou pintar, amiga. Nem vou pintar, louca. Deixa eu te falar. Tô indignada com esse travesseiro aqui podre, que eu comprei no macro. Olha só. Ele, ele... Olha, amassou tanto, ele desmanchou tanto que ficou até sobrando tecido aqui, ó. Era 29 na internet. Lá eu paguei 20 reais e joguei 20 reais no lixo. Enfim. É treta, viu, irmã? É treta, não é fácil, não. Menina, sua louca. Deixa eu te falar. Amiga. Ali tá fechado, aqui são minhas blusas de frio. Aqui tá meio maçarocado. Porque esse pijama que tava na minha cama é o que eu vou dormir hoje. Porque tá com calor, eu tô na menopausa, então eu vou dormir com o pijama curto, que já tá lavado. Tirei do varal, já joguei aqui mesmo. Vou botar aqui atrás do travesseiro. Então, agora eu vou arrumar as minhas saias ali, que tá tudo bagunçado. Então eu saio, põe a saia, vou espaçocando ali, ó. Vira uma bagunça. Então, mas é isso aí. O chão tá limpo, bonitinho. A cama tá assim. Eu vou colocar aqui uma almofadinha velha. Tá? Pra não dizer que não pôs nada na cama. Enfim, posso colocar também o meu ursinho bonitinho. Ah, mas você é infantil. Sim, eu e o Vinícius. Olha aqui, meu filhinho. Galera, que bonitinho. Tá? Tá bonitinho. Aí já passei no banheiro também. Deixa eu te falar. Ali tá o chão carneiro. Eu comprei em Bitinga. Meu peso de porta. Porque essa porta, ela... Você sabe, né? Ela abre e é uma porcaria. Bom, aqui tá o meu trem aqui. Ali tem cachecol. Ali eu coloco somente a minha Bíblia. De camiseira. De cabeceira e um tablet. Opa! Quase que caiu o tablet no chão, menino. Tem uma Bíblia aqui que eu gosto de deixar aqui. Ah, mas você é leio. Gosto de falar com Deus. Eu sou assim mesmo. Menina, quem mais quer te falar? E... Se eu arrumei minha cômoda, gravei pra vocês. Não sei se você já tá no canal. E ficou assim meu quarto, ó lá. Sem tapete. Joguei no lixo um que era de pelinho, cinza. Pus lá fora. A pessoa já levou. Figideira, véia. Pra tapete. Tava bom. Não tava velho. E... Tinha umas coisas que eu coloquei lá. O povo carregou. Tá? Aqui também tá limpinho. Passei aqui o mope. Aí derrubei a tampa do... Do... Desordante do vinho e não peguei. Bom. Aí, ó. Limpinho o banheiro. Tá bom, amiga? Sua louca. Mas sempre deixa aqui, ó. Desinfetante velho aqui. Velho não, né? Não é modo de falar. Aqui isso. Tá bom? Pia tá limpinha. Aquilo ali ferruge do box que eu arranquei. Não tem como. Parafuso. É isso. Pelo menos tá tudo limpinho. Ah, tá bom, né, amiga? Aqui, ó. Como é que tá ainda, ó. Espera entrar o calor. Eu vou ser um animal. Eu vou pintar. O proprietário disse que não é pra pintar que ele vai trocar aqui esse revestimento. Mas eu não creio. Então, eu vou pintar. Todas as roupas de cama que eu tirei pra lavar. Que é as fronhas, as folhas das fronhas que eu coloco antes da fronha e antes do porta-travesseiro. Vou lavar tudo. É, amiga. Tem que arrumar, né? Mas fica outro naipe, né, gente? Tava muito abandonada há mais de um mês a minha casinha. Bom, agora eu vou botar a roupa no varal. Vocês querem ir comigo? Bora. Lavei toalha. Uma tinha uma tueca aqui. E o meu lençol. Pendurar, né, galera? Vamos pendurar pra ficar tudo bonitinho, limpinho. Ai, sabia que eu ia comprar essa máquina usada da Brasemp? Peguei 300 reais. Antes de eu mudar pra mina, já tem comigo. Já tá uns... Uns quatro anos já. Pronto. Ovoi de codorna descacado. Tá descacadinho, bonitinho. Vou comer isso daqui, ó. Inclusive as batatas, porque eu não sou obrigada a nada. Se eu vou fazer um omeletinho pra mim, eu acho que eu vou fazer um omeletinho pra mim. Sabe por quê? Porque eu vou estrear minha... Ó, isso aqui eu já estreiei. Bonitinha. Forrei mesmo. Forrei. Eu tenho bastante e vou usar pra forrar. Eu vou estrear, olha... A minha frigideira nova. É nóis. Beleza? Deixa eu te falar. Menina, ainda não troquei de lugar, você tá vendo aí, né? Por quê? Porque eu já cansei. Se eu animar, eu vou enviar nesse vídeo. Senão, fica pro próximo. Beleza? Você já vai dando joinha, meu Instagram é Vandervini, ó, abençoada. Vai clicando no gostei aí pra nós, tá bom? Gente, olha o que eu tive que fazer. Colocar durex aqui, ó. Porque tinha formiga. Tem formiga e tudo dentro desse azulejo aí que eu pintei. É uma benção. Só Deus na minha vida. Fica aí com o meu copinho. Porque a gente é caipê da rosa, a gente guarda o copinho. Beleza? Daqui a pouco eu volto. Vou usar a minha frigideira nova aqui. Pesada, manita. Que Deus me ajude, que ela não glude mesmo. Entendeu? Vou lavar agora. E vou usar. Esqueci de falar. Essa aqui, ó. Foi o que eu comprei no Amarinho Fernando. Foi R$15,90. Eu gravei, não me lembro. Porque eu não tô afim mais de gravar a comprinha. Mas eu acabo gravando. Mas aí eu não me lembro se eu já gravei. Mas você já fica sabendo que é novinha, tá bom, miga? E a frigideira, essa daqui, foi R$35. Maravilhosa. Amiga, você que conhece, você mora nos Estados Unidos, manda uma frigideira pra mim. Até a amiga falou no comentário. Gente, manda uma frigideira pra Leia. Só uma frigideira. Eu não quero ouro, nem prata, nem bronze, nem diamante. Eu só quero uma frigideira. Ah, por favor. Eu tenho essa daqui, número 22. Eu tenho a 24 também. Tá aqui, quer ver? Vou te mostrar. Aqui, ó. 24 é maior. Chique, né, gente? Cara da rica. Só que não. Ó, amiga, deixa eu te falar. Opa, o dedão na frente, cabeçuda. Olha. Eu grelhei aqui com maionese e queijo ralado. Tá bom assim? Não precisa ligar o forno, porque isso aqui é um micro forno, você não sabe. Não é fritadeira coisa nenhuma. E aqui está a minha salada. Batata doce com ovo de codor. Tá bom. Esse é meu almoço. Tá bom assim? Amiga, no fim lavei a frigideira e não usei. Tá muito bom, né? Senão a gente engorda. Ainda tem a sobremesa. Misericórdia. Vai dando um joinha aí pra nós. Se inscreve no canal. Compartilha o vídeo, tá bom? Mis amores. Vem fazer parte aqui da baguncinha da Leia. Ah, tô lavando mais roupa. Ô, meu Deus. Tô aproveitando o sol. Olha lá. É nóis. Eu nem sei se eu me despedi de vocês esse vídeo da arrumação da faxina meia-boca, né? Lá da minha casinha que eu moro. Tchendo que eu. Aqui, ó. Vim trabalhar. Tá bom? Pra você, amiga sua louca. Tá vendo? Ó. Vim vender. É, amiga. Tá vendo, maluca? É, maluca. Aí eu compro, eu vendo, eu uso, eu faço bazar, eu desapego, eu jogo no lixo, eu compro de novo. É assim que eu sou. Tá bom? Ó. Meu óculos bonito é novo também. Eu sou dessas. É, caramba. Olha lá. Mas não sabe esperar essas. Zero era. Aqui tem um lugar ali, ó. Que eu vou cortar caminho aqui, porque eu não tô podendo. Pera aí, gente. Pera aí. Fica aí. Não vai embora, não. Opa. Tô fazendo as curvas aqui. E tá uma loucura, loucura, loucura. E eu queria falar pra vocês. Ufa, consegui. Sair dali da... Eu tô dentro do bairro aqui mesmo. Onde eu moro. Né, não? Bairro? Bairro, bairro de bairro mesmo. Vou buscar o vidro na escola e vou levar os trens aqui pra minha amiga ver. Porque ela quer comprar a bolsa. Então, eu já levo umas cinco, seis pra lá. No nome do Senhor Jesus, tá comendo as minhas duas, né? Deus é mais. Menina, menino. Se inscreve aí no meu canal, tá bom? O ano que vem promete muita mudança aqui. Literalmente. Você não tá entendendo. Meu Instagram é Vandervini. Vou virar aqui, ó. Ali tem um farol ali. Mas tá ruim, mas tá bom. Meu Instagram é Vandervini. E você se inscreve aí, tá bom? Miga, sua louca. Daqui a pouco eu volto. Tchau. Fui. Tchau.